Olá, começa agora o Legítima Defesa. Participa comigo do programa o editor de política do jornal NH, João Ávila. O convidado de hoje é o Tenente Coronel Haroldo Edson Knebel, comandante do CRPO, Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Rio dos Sinos. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. A primeira pergunta que eu faço ao senhor é o senhor está em legítima defesa de quê? Bom dia, estamos em legítima defesa da sociedade. Comandante, na segunda-feira, na reunião que teve da Cúpula da Segurança com as entidades e com as lideranças de Novo Hamburgo, o senhor disse em determinado momento que a Brigada Militar trabalha para o retrabalho. O que o senhor quis dizer com essa frase? Eu quis dizer que os nossos soldados costumam prender diversas vezes a mesma pessoa. Ou seja, nós temos um grave problema em termos de legislação que possibilita a não efetivação do encarceramento do delinquente, fazendo com que a Brigada Militar tenha que prendê-lo por diversas vezes. E ele retroalimenta a cadeia do crime. Então, nós estamos constantemente trabalhando em cima do que nós já fizemos. Ou seja, os presos costumam ser conhecidos da Brigada Militar, em sua grande maioria? Na sua grande maioria são conhecidos da Brigada Militar e possuem diversas passagens pela polícia. E para resolver esse problema, comandante? A alteração da legislação, acho que vejo como uma das saídas e a outra é um incentivo na questão de presídios. Infelizmente, na atual época que nós estamos, nós temos que investir também em presídios, até que nós possamos mudar valores e culturas de nossa sociedade. Comandante, o Grupo Paz encaminhou um projeto de lei, pediu a solicitação de um projeto de lei, extinguindo o regime semiaberto. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que a opinião da Brigada Militar é que isso vem auxiliar o trabalho da Brigada Militar. Mas apenas a extinguir esta questão não vai resolver o problema de segurança pública. Ela deve ter uma resolutividade maior, inclusive, ressalto de novo, a adequação e principalmente a construção de presídios, não apenas a construção, mas todo um trabalho que deve ter na ressocialização dessa pessoa que está presa. Se ela está presa é porque há um motivo. Se nós começarmos a olhar, nós devemos dar mais valor à educação. Por que a educação? Porque o acionamento dentro de uma sociedade, o acionamento da polícia, ela deve ser a última instância a ser percorrida pela sociedade. O que ocorre hoje é que essa é a primeira instância da sociedade. Então, alguma coisa em termos de educação, de valor, dentro da sociedade está fora de foco. Comandante, o que acontece com o crime de um modo geral? Eu me recordo muito bem que no início dos anos 2000, Novo Hamburgo teve uma escalada de criminalidade, principalmente por 2002, 2003, tanto é que a cúpula da segurança foi transferida para atuar durante um período aqui. Aos poucos a poeira vai baixando, tranquiliza e agora volta um período como esse. Por que essa sazonalidade da criminalidade? Isso tudo tem a ver com picos de economia também dentro do próprio mercado. A questão de ofertas de emprego, políticas sociais, políticas públicas, inerente a essa questão. Nós também devemos analisar a questão da descriminalização das drogas. Isso está potencializando que mais pessoas venham a utilizar a droga e logo, eu utilizando a droga, eu preciso ter dinheiro para comprar essa droga. Existe aí a tendência, a nível nacional, da não criminalização de drogas. Isso aqui vai trazer uma grande repercussão em termos de estrutura social e principalmente dentro da área da segurança pública. E nós vamos verificar isso no patamar futuro. O senhor é contra? Eu sou contra no método em que me provem que isso vai diminuir o índice de criminalidade. A tendência é que ela aumente. Quanto maior pessoas consumindo, com menor índice de emprego, com uma economia que está posta hoje e que a gente possa visualizar, isso tende a dar reflexo, sim, na segurança pública e, por fim, na questão da polícia. Comandante, quando o senhor assumiu, o senhor comentou que seria feito um estudo de um levantamento de qual era a situação real da cidade. Queria saber se isso foi feito e quais ações práticas estão sendo tomadas. Isso foi realizado em âmbito do comando regional, ou seja, dentro de todos os nossos municípios. São 16 municípios que abrangem o comando regional. E nós verificamos, principalmente, o problema de criminalidade em determinadas áreas e em determinadas áreas do município aqui de Novo Hamburgo. Então, foi realizado isso aí, furtos e roubos a pedestre, roubo e furtos de veículos e a questão de homicídios também, que é o principal foco, porque ele é atento diretamente contra a vida do cidadão. E a motivação disto nos tem indicado a disputa por espaços de tráfico, dívida por parte de tráfico. Por isso que eu ressalto que a questão desta legalização das drogas, isso não vai trazer benefício para a sociedade, principalmente num momento imediato. Comandante, o que se nota em Novo Hamburgo, e fala um cidadão de Novo Hamburgo com o senhor agora, é que com o passar dos anos se diminuiu o número, por exemplo, de PMs que se vê circulando pela cidade. Isso está diretamente relacionado à falta de efetivo? Nós temos políticas públicas dentro da segurança pública que ela é feita de 4 em 4 anos. Ou seja, dentro de um período do mandato de um governador de Estado. O que nós temos verificado nos últimos anos, e aí perpassa governos, nós não entramos no mérito de que partido é, porque o que interessa para a sociedade não é o partido, e sim a realização das políticas públicas, quer seja ela de segurança, de saúde, de educação, que é a plataforma de todo e qualquer político. Nós precisamos investir fortemente nesses três, e de imediato na questão da segurança pública. A redução de efetivo da Brigada Militar, isto é calculado de forma simples, porque nós temos um dia que nós entramos na corporação, e um dia é provável que nós acabamos saindo da corporação. As mulheres aos 25 anos de idade, aos 25 anos de trabalho, e para o sexo masculino aos 30 anos de trabalho. Eu sou exemplo vivo, eu já tenho 34 anos e 8 meses de corporação, e ainda estou na ativa, porque eu tenho objetivos em termos de carreira. Comandante, foram feitas várias reuniões recentemente sobre a segurança, no sábado passado a primeira, depois na segunda-feira a outra, e se viu realmente muito mais policiamento nas ruas, e a população pode se sentir um pouco mais segura. E um helicóptero também, sobrevoando a cidade, garantindo mais segurança. Esse helicóptero ainda está em funcionamento? A gente não tem visto mais? Esse helicóptero está em funcionamento, não apenas aqui, ele está baseado em Porto Alegre. O Comando Geral, juntamente com o Secretário de Segurança Pública, tem tido uma preocupação muito grande com a segurança pública, principalmente de Porto Alegre, Canoas, Vale dos Sinos como um todo, principalmente Novo Hamburgo e São Leopoldo, e também a área de Caxias do Sul, lá na região da Serra, que é onde se concentra a grande parte da população e, por consequência, a grande parte da criminalidade. Nesses locais, também, alguns anos atrás, foram realizadas campanhas em termos de emprego para a sociedade, e hoje essas empresas ou fecharam ou transferiram-se de outros estados, e a população aqui permaneceu. Isto também engloba uma situação que vai refletir diretamente na segurança pública. De uma forma resumida, eu quero dizer que toda política que é empregada dentro de uma sociedade, e ela que não vinga, que ela não é duradoura, ela com certeza vai ter reflexo na área da segurança pública, que é a maior demandada hoje. Comandante, nas últimas semanas, a comunidade de Novo Hamburgo e da região estava bastante assustada com a onda de criminalidade. A chegada da Força-Tarefa, no final de semana, parece que amenizou um pouco essa situação. Mas agora nós vamos enfrentar um outro problema ali na frente. A gente sabe que o efetivo tem uma redução em todo o Rio Grande do Sul, e vem a Operação Golfinho. A ACI já manifestou ao Comando Regional e à Secretaria de Segurança o desejo de que não sejam transferidos PMs de Novo Hamburgo para a Operação Golfinho. O que a gente pode esperar desse momento? A Operação Golfinho, na realidade, ela trata que a maior parte do nosso contingente, da população, dizendo assim, de um modo geral, ele se dirige à área litorânea. Por consequência, também, grande parte da criminalidade se transfere para esse local. Nós temos as estatísticas, por exemplo, que dezembro, janeiro e fevereiro, em termos absolutos de ocorrência, ela tem um índice baixo. Logo, a política de comando também de pegar efetivos do interior do Estado e realocar para atender esse tipo de população, por exemplo, os hamburgensas, também vão à praia. Mas a questão da saída ou não de efetivo aqui, nós estamos aguardando uma decisão do Comando Geral da Brigada Militar. Ele sabe da situação posta no Vale dos Sinos, sabe da situação posta em Caxias do Sul, da situação posta em Porto Alegre, e isso está em estudo por parte do Comando da Corporação e nós estamos aguardando a questão de orientações em cima disso. Ok. Comandante, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Chegamos ao fim do Legítima Defesa desta semana. Semana que vem estaremos de volta com mais um entrevistado. Até lá!